Ela pode ser encontrada na natureza, nas cidades e até em alguns animais. Estamos tão acostumados com a presença dela, que só notamos a sua importância quando ela nos deixa na mão. No Horeca de hoje, vamos entender o que é eletricidade e como ela se manifesta no nosso dia a dia. Ao longo da história, a ocorrência dos relâmpagos despertaram curiosidade e medo na humanidade. Os raios eram vistos como uma manifestação da fúria dos deuses. O nome da divindade até variava de acordo com a civilização. Por exemplo, na mitologia grega se chamava Zeus. Para os romanos era Júpiter e para os nórdicos Thor. Mas, independente da denominação, todas usavam as escargas atmosféricas para castigar os homens. Com o tempo, esse fenômeno natural passou a ser encarado como uma forma de percebermos a energia elétrica, hoje tão presente em nosso cotidiano. Gestos simples evidenciam o quanto a modernidade depende da energia elétrica. Revoluções tecnológicas também. Mas, para chegarmos aqui, um longo caminho foi percorrido. Foi no século VI a.C. que o filósofo grego Tales de Mileto deu um passo importante para o entendimento da eletricidade. Ele esfregou uma resina fóssil, conhecida como âmbar, na pele de uma ovelha e observou que essa resina atraía objetos leves e secos, como pedacinhos de papel. O filósofo pensou que estava diante de um fenômeno de magnetismo, mas, na verdade, ele realizou a eletrização por atrito. A descoberta contribuiu para que outros estudos entendessem melhor a eletricidade. A forma de eletricidade mais conhecida é exatamente a que deixa nossos dias e casas mais claros e confortáveis. Em Minas Gerais, a CEMIG é responsável por gerar e alimentar todo o Estado, sendo o terceiro maior grupo transmissor de energia do país. Nós temos diversas formas de gerar energia, fontes renováveis ou não. Das renováveis, nós temos a hidrelétrica, que é predominante, até porque temos abundância de recursos hídricos no nosso país. Temos a eólica e a fotovoltaica, solar. E temos as não renováveis, que, por exemplo, é energia termoelétrica. Ela queima algum tipo de material para produzir vapor e tocar um gerador, geralmente petróleo ou carvão. Todas essas usinas são interligadas. O sistema elétrico todo interligado. Em Minas Gerais e Minas Gerais conectado ao sistema sudeste. A usina hidrelétrica é a principal matriz energética do Brasil. Ela funciona através da pressão da água que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética, que é aquela que os corpos em movimento possuem. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em elétrica. Por meio de cabos, essa energia é distribuída e, antes de chegar às casas e comércios, é transformada em baixa tensão. Para que a eletricidade seja uma aliada e não um risco, alguns cuidados são necessários. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade, em 2017, 627 pessoas morreram devido a choques elétricos. 90% dos casos poderiam ser evitados com um pouco mais de informação e conhecimento. Nenhuma concessionária constrói uma rede elétrica fora da norma técnica. O que a norma técnica rege? Distâncias mínimas de segurança para evitar que aconteça choque elétrico às pessoas. Você tem uma rede elétrica que foi construída ali e você tem uma edificação de um pavimento. Num dado momento, o proprietário desse imóvel resolve fazer mais um pavimento. Existe a possibilidade dele avançar em direção à rua. Ele coloca uma marquise ali e segue naquela construção. Ou seja, a distância em relação àquela rede diminuiu muito se ele tivesse mantido aquela distância da base ali. Então, ele acabou se aproximando. Aí começam os problemas. O pedreiro, o operário, ele pode aproximar ou encostar materiais desses fios e acaba sofrendo descarga elétrica. Isso é muito comum. Nós fazemos diversas campanhas, rádio, TV e no corpo a corpo. A gente vai em obras. Só que assim, o crescimento é muito rápido. Então, a gente não consegue acompanhar. Responsável por proporcionar conforto e facilidades, a eletricidade também tem funções importantes na natureza. A descarga atmosférica é um fenômeno elétrico, de natureza elétrica, natural. E faz parte do processo, digamos, de manutenção da qualidade da vida na terra. As descargas atmosféricas, então, são necessárias para o equilíbrio ecológico, podemos dizer isso. E, evidentemente, elas são lembradas, às vezes, como coisas ruins, né? Porque a descarga causa incêndio, morte. Mas, por outro lado, também elas fertilizam o solo. Presente também no nosso corpo, a eletricidade garante a realização de funções básicas do organismo. Todas as funções das células envolvem aspectos elétricos. Quando você faz um movimento, você vai movimentar seus dedos, você tem uma ordem que parte daqui e você tem um impulso elétrico que vai se dirigindo até a ponta dos dedos. Isso envolve, então, entrada e saída de íons das células, provocando o que se chama de polarização e despolarização de membrana da celular. E, para ser muito rápido, por exemplo, já que existe um caminho longo entre a cabeça e a mão, entre a cabeça e o pé, o impulso nervoso nos nervos, o impulso elétrico, ele é propagado saltando. É como se fosse, se você imaginar, uma... aquele de salsicha ou de linguiça, aqueles nós. O impulso elétrico, ele pula de um nó para o outro e isso faz com que seja mais rápido. Quando a pessoa fala, meu coração bateu, na realidade ele recebeu um pequeno estímulo e aquele estímulo, em forma de choque, em forma de choque, estimulou o coração a contrair. Ele, ao contrair, ele mantém esse giro, esse fluxo de sangue circulando. Existe um comando elétrico próprio do coração, um sistema autônomo, um sistema nervoso dele, de comando, como também ele recebe influências do sistema nervoso do cérebro também. A eletricidade é a vida. Os processos de vida, eles são diretamente dependentes da eletricidade. A eletricidade é que nos torna vivo. Muito tempo antes de qualquer estudo sobre a eletricidade, as pessoas conheciam o peixe elétrico. No antigo Egito, ele era conhecido como o trovão do rio Nilo e, por isso, aparecia retratado nas pinturas. Nos dias atuais, ele é bastante representado em filmes e desenhos, por isso, muitas vezes, é tido como mera ficção, o que não é verdade. Os músculos dos animais, quando eles funcionam, quando eles se contraem, eles produzem pequenas descargas elétricas, correntes elétricas. E aí, alguns peixes conseguiram desenvolver receptores elétricos na pele. O próprio poraquê, ele tem o que é chamado órgão elétrico, que ocupa até 80% do volume do corpo dele. Então, são fibras musculares que evoluíram, que são parecidas com fibras musculares, só que elas não se contraem. Elas simplesmente funcionam como se fossem várias pilhas em série, sabe, que armazenam. E aí, o peixe é capaz de, quando ele tem vontade, ele tem neurotransmissores que são liberados, e aí ele ativa essa corrente elétrica, que está essa descarga que é grande. São 600 volts. Ele tem na bacia amazônica, também temos ali no Pantanal. Mas, por outro lado, outros peixes, outras espécies da família, que são esses giminotiformes, eles são encontrados em todo o Brasil. Que são os sarapós, as tuviras, né, todos esses utilizam essa eletricidade na comunicação, na localização, só que eles não são capazes de produzir uma descarga tão grande para que eles possam usar para se defender ou para caçar. O Areca fica por aqui. Para rever este programa ou mandar sugestões, é só acessar as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima! O Areca fica por aqui.